Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo aqui galera, trazendo essa Scania super aqui né A atualização da nossa bruta Se liga só que bacana galera Pra quem não conhece essa Scania aqui né Ela tá à venda lá no site, inclusive pra você que ainda não tem ela Tô deixando ela lá na promoção né A gente soltou esse vídeo aqui, já tô deixando ela lá na promoção Quem já tá adquirindo, só tá entrando lá no site Assim que o pagamento é confirmado, você já recebe o mod automaticamente Uma das novidades aqui que veio nessa versão galera Foi o Full né Unidade ali de otimização do diesel, como vocês podem ver do lado do tanque Refiz esse tanque também, ficou bem bacana Fiz vários detalhes na Scania também né Uma outra coisa aqui que mudou Foi o Milha né, que antes ele não acendia Agora ele tá acendendo ali, ficou show demais Bacana Olha os detalhes ali dentro da grade Não, você tá doido hein Esse aqui ficou bacana demais Deixa eu tá indo ali na oficina Mostrar pra vocês ali os outros detalhes dela né Saiu nessa atualização Aí, show demais hein Aqui galera, no painel também teve uma mudança né Agora vocês podem ver que o tacógrafo ali em cima ali ó Ele muda a velocidade também né Igual no painel, igual funciona na vida real Positivo galera Tá chegando ali na oficina né E essa granelzinha aqui galera ó Pensa na granel que tá ficando bacana hein Granelzinha aí Dos mod dos membros aí né Benefício dos membros aí do mês de outubro tá Já já eu faço um vídeo também explicando como que vai funcionar Essa granel aqui, beleza E o ronco da Scanning, não será que tá top? Esse aqui já é o que vai incluso nela hein Tem a setinha também, funcional ali em cima Cê tá doido hein Chegamos aí né Dá um enter aqui com a furação do caminhão Cabine não mudou nada Teto alto e baixo né No chassis eu mudei algumas coisinhas no peso Acho que tô mostrando o fogo aqui pra vocês de perto Aí, se liga só que bacana galera Tem poucas fotos né, dele na internet Porém, pelos que eu vi aí Ficou bem massa Dá pra dar aquela simulada né Uma correção que a gente fez também foi a O emblema aqui né Que antes tava o R560 por exemplo Agora a gente colocou igual na Super 560R São várias coisinhas né Que a gente vai fazendo aí Como vai passando o tempo Coloquei também o logozinho aqui na grade Que eu não tinha Deixa eu ver outra coisa aqui Que aparentemente mudou Acho que foi isso né Aqui na parte de pintura galera A gente acrescentou A skin 45 anos né Deixa eu colocar aqui a grade Pintável Aqui Pra vocês verem aí ó Colocar aqui ó Olha a saia também lateral Só vocês verem aqui Diminuir um pouco da Claridade dela ó Que ela fica bem bacana galera ó Versão aí Versão aí 45 anos E também tem A da Super Galera que era pra ter saído Na primeira versão Porém não tinha ficado pronta né Aqui ela já Tá Inclusa no mod Beleza Versão 1.1.2 Tá galera Ficou bem bacana Olha essa skin mano Ficou bacana demais hein Funcional nas duas cabines tá Tanto a teto alta Como a teto baixo Aí ó Ficou bem bacana As linhas aqui Seguindo aqui assim como é Na vida real Beleza galera Eu fiz também galera Algumas texturas né Inclusive a textura aqui Do suporte aqui da cabine né Que antes ela tava tudo preta Fiz o ambiente Oclusão ali Ficou bem bacana E galera Como eu disse no No vídeo de lançamento né Quem tiver a foto da lanterna E original da Scania A foto bacana dela Mais ou menos nesse ângulo aqui ó Pra mim tá Fazendo a modelagem tá Da nova Scania Da nova lanterna Da Scania aí né Agradeço demais Beleza galera Então é isso O vídeo de hoje foi esse aí né Um vídeozinho curto Só tô pra tá mostrando aqui pra vocês A atualização aqui da nossa Scania Ficou bem bacana Ficou top demais Deixa eu tá Confirmando a compra aqui Ficou bem bacana E lembrando aí Que eu tô deixando ela na promoção né Aí na descrição Quem quiser tá adquirindo ela E o pack de rodas também Tem um Tem um descontozinho Bem bacana no site Lembrando aí Que no site galera É tudo automático tá Aprovou o pagamento Já fica disponível pra download Beleza Aí ó Top demais Beleza galera Então é isso aí Até a próxima Falou Fui Tudo bom Tchau